E aí Oh, que boas Manda pra lá Tu consegue ver aí? Aonde tu tô? Na, no YouTube Meu irmão, nota do cartão, véi Eu já tô com o D-money já Já usei o D-money Tem que fazer esse titário Lembra, amanhã? Não parece que o nosso cara mandar de novo? Acho que não Tem um bicho que é mais de mim Vamos mandar amanhã que a gente vê Caralho, como é que eu vejo o D-money? Caralho Achasse? Sim Tá na tela preta É, tá na tela preta Não botei ainda não Mas tá, né, no canal? Ah, a parada daqui tá 240p A máxima? É Oxi Deixa eu ver aqui Mas... Não Deixa eu ver É mesmo Automático Oxi Deixa eu botar uma cena pra ver É Deixa eu botar uma cena pra ver Agora é só esperar Olá, Davi Deixa eu ligar com seu e-mail Você vai receber uma resposta logo Isso, 17 de novembro Nice Caralho Agora é só esperar Eita Que nogeira Eita Que nogeira Eita Bicho Não dá não pra fazer não Já caiu um bocado aqui, velho Pera, foi porque eu tinha botado a saída muito... Agora tá de boa Achei Mas ainda tá 240p Tá, ainda tá 240p Como é que eu mudei isso? BG Achei Achei Eita Eita Opa, agora pegou. Mas pegou como? 720. Foi? Ah, apareceu aqui agora. Mas tá uns 720 cagado, né? É. É porque eu botei... Quer ver se é isso? Deixa eu ver se é. É a taxa de bits que eu tô passando, pô. Mas pegou como? Deixa eu só ver se é isso. Pronto, ativei de novo. Mas eu vou assinar o que? Ah, live. Pronto, agora tá melhor assim. Melo assim? Vai tá. Não, ficou melhor assim, não? Pode voltar, live. A Tauro ficou melazinha aí. Ah, os bits. Os bits. Ah, nojero. Ah, nojero do jogo. A criação do jogo, ó. Primeiro o aloadinho, né? Ah, cliquei. Aí o... O delay tá muito grande, pô. Vai falar aí e já tem uma décima. Aí, eu não sei como é que muda o delay, né? Muito bem. A criação não se vai ver, né? Mas... Não se ar, é isso. Não se ar, é isso. Não se ar, é isso. Que... É isso. Gente, não. Não. Mano, ele tem que... Que bosta. Vou fazer um nosso bem mossaquires Vídeo como é bônus Câm400 Vou fazer uma tampinha Puto PQ Vou pegar uma tampinha Vocês estão de novo É um negócio massa, né? A cara veste nasce pra cê, veste em tudo A cara veste nasce pra cê Eita, é uma alejada Alejada não, é uma mojada Eita 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 É da família dos pontos, é? É da família dos pontos, é? Aí foi a fusão de coca e... A hora é de um, a hora é de outro. Eita, joguinho fuleiro. Parabéns, parabéns. Joguinho fuleiro. Cara, boca de cuda. Deu o nariz cobrindo a boca. Cabelão diferente, aí a diferença. Eita, carai! Pô, sexy! Sim! Joguinho fuleiro. Joguinho fuleiro. Eita, vai que nocheiro daí. Bora, Tominho! Eita, nocheiro, né? Eita! 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 Eita cachorradinha bunda, olha pra ai, eita carinha bunda, e ai tem um negocinho em cima da bunda, um catombo em cima da bunda, eita carinha bunda, e o bom é que ele tem um canton coloquei o cabelo nele, ele ficou bem charmoso, olha quando eu virasse ela.. deve ser mess visualize... Ah, novo o jogo hoje, né? Peço feito no PENK, tá transmitindo o jogo do PENK, aham. Oxi. Na moral mesmo, ou tu tá dizendo? Na moral. Não, o jogo não, é transmissão, pô. O jogo tá um pouquinho nojento, mas acho que não dá pra ver no normal, não. Ele corre troncha, ele corre jogando a perna direita, pra lado esquerdo. Ai, tu tá, tu tá, tu tá. É mesmo? É, ele corre jogando a perna. O jogo deve ser bacana isso. Agora tá Mirtius, o que é Mirtius? Tchau. 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 Rapaz, jogava. Pensei que a jogabilidade era piorzinha, mas a jogabilidade é boa. Oxe, é boa mesmo. Ué? Oxe. Bacana. Só não gosto dessa criação, essa criação é muito noja, na moral. O cheiro foi a culpa dele. rapai ronda de luz mais re de luz mais re de sombra vamos alvarar o corpo inventário 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Deixa eu cobrar o momento de jogo que tu comprou, pra nós. Esse aqui ó. Seven days design, né? É. Não manda aí já pra tua conta aí. Aham. Mas rapaz, esse aqui é bonzinho, se tu quiser eu tenho dinheiro aqui pra lá. Tem quanto ainda. Tem 70. É como tá rolando a galera falando. O jogo é... É... Ele promete, tá ligado? Ele tem uns bugs, ele tem umas coisinhas, mas assim... Tu gastou 230 reais? Que? Gostei com esse jogo tudo em que eu te falei. Gostei. Gostei com o jogo tudo em que eu te falei, pô. Dark Souls 3... Ah, o cara pode fazer. Qual? Eu só vi Dark Souls. Tem na... Tem na... Nas coisinhas. Ah. Vamos pro... Vamos pro casinha. É uma misturinha mesmo, como os cabos disseram. Um... Misturinha de Ark com... Um... 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 Quero ver o Seven Days to Die amanhã. Tu viaja quando? Tá imputando pra baixar. Tem que jogar na conta. Vem, Fred. Oi. Tô ok. O que é? Cerveja é quanto? Cerveja é quanto? Provo que a gente está na hora.